Francisco, eu sou o partidário, eu voto mais pelas pessoas e pelas ideias que elas defendem. O que é que o Francisco me poderia dizer para me convencer a votar no Bloco de Esquerda? Bem, eu não podia dizer, eu o digo, eu venho cá para o recrutar para este voto no Bloco de Esquerda. Venho para isso. E se acertassem os três, para isso já estava. Agora dois. Bem, se acertassem os três, depois dizia-me que eu tinha a lição toda estudada, portanto, um tinha que ser falhado, não é? Foi propósito. Eu acho bem que se vote pelas pessoas. Acho bem que se vote pela coerência que elas representam ou não representam, pelo que trazem para as soluções do país. O que quer dizer que nós votamos pelo que dizem, pelo que propõem, pelo que fazem, pelas plataformas que apresentam. Nestas eleições nós vamos ter, é curioso que neste cinco para a meia-noite se faça quando acabou o período antes das eleições, não valia nada até agora, e a partir de amanhã vale tudo. Porque agora temos um programa. O Partido Socialista apresentou um programa, acabou. O programa está aí, o Primeiro-Ministro falou dele hoje à noite, mais ou menos. Mas enfim, o papel há de aparecer. Não falou do que é que ia fazer. O PSD e o CDS, todos terão o mesmo programa. E o mesmo programa é este PEC. E eu creio que agora os portugueses apreciarão, é por aqui que devemos ir, é que nós já sabemos o resultado disto. O resultado disto é calculado por eles, dito com alguma honestidade. O FMI nisso é de uma transparência que eu só quero elogiar. Por que o Bloco de Esquerda não quis sequer receber os representantes do FMI? Bom, nós falamos com o Governo. Nós falamos com o Governo. O Governo é que é eleito. Eu respondo acima de tudo pelo respeito pelos portugueses. O FMI quer consultas técnicas, nós damos todo o apoio técnico que precisar. Mas o FMI não é eleito pelos portugueses. O Governo é que é. E repare, o FMI vai apresentar àqueles partidos, já depois de ter concluído o texto, as conclusões do texto. Não negociou nada, entendamos bem. É uma falca trua. Com certeza que não. É uma discussão sem sentido. Agora, votar pelas pessoas com certeza. Votar pelas alternativas e as pessoas escolherão agora. Nós queremos uma alternativa que nos dizem assim. Isto para resultar recessão. Para resultar 800 mil desempregados. Ou, pelo contrário, fazemos o esforço mais difícil de todos. O que eu proponho aos portugueses é o esforço mais difícil de todos. Não há facilidade nenhuma. É ir buscar o dinheiro a quem não paga imposto. É criar mais justiça fiscal. É trazer mais que seria dado às contas. É fazer uma auditoria às contas. Porque, repare, eu posso alguma vez aceitar que vamos passar para as contas públicas uma dívida privada, que era do BPN. 1.800 milhões de euros. Eu... Bem viu, doutor Dias Loureiro, mas eu não lhe devo nada. Os portugueses não lhe devem nada. E porquê que estão 1.800 milhões de euros? 1.800 milhões. Na conta pública, que vai sair do meu IRS e do seu. Paga IRS, não paga. Claro que paga. Claro que paga. Todos pagamos. Todos pagamos impostos. Entreguei-o ontem pela internet e já sei que vou ter que pagar. Exatamente. É certinho. Porquê? Porque vem no fim do ordenado. No fim do mês recebemos o ordenado. Ou quem passa... Às vezes... Fica logo na retenção, não é? Claro. É logo retido. Não o recebemos. Na folha do ordenado está lá. IRS retido. Pagou. Porquê que uma parte desse IRS vai para as dívidas do doutor Dias Loureiro? Desculpe. Eu não aceito. Eu não aceito. Contas certas. E com contas certas nós podemos saber para onde é que vai o país. Se nós fizermos essas escolhas, as mais difíceis, todas que ninguém fez até agora, talvez possamos trazer o país para a correção destes problemas. E o que eu digo ao país é agora, vamos para o caminho mais difícil. O caminho mais difícil é prioridade ao emprego. Olhar para estes jovens e dizer assim, 12 de março, eles tinham razão. Tinham razão. Falsos recibos verdes. Como é que é possível? Como é que se podem acabar com esses falsos recibos verdes? Bem, dizendo simplesmente às empresas que têm um trabalhador há 10 anos, num recibo verde, sentado numa secretária, numa hierarquia, a responder. A empresa acabou, meus amigos. Vocês já lhe pagam o ordenado? Já lhe pagam o ordenado. Pagam é de uma forma que ele não tenha subsídio de desemprego. Que ele não tenha apoio na doença. Se tiver depois o subsídio de desemprego, deve ser integrado. Também há aqueles casos daqueles três contratos de seis meses, não é? Que são feitos e que depois as pessoas são despedidas. Não há maneira de conseguir... Isso são os contratos a prazo, não é? Portanto, é o trabalho temporário. Isso é uma invenção lamentável que ocorreu durante o governo de José Sócrates. Os contratos a prazo já vêm de trás, não é? De Mário Soares, depois o PSD desenvolveu isso, o CDS também. O CDS quer agora que os contratos a prazo fiquem durante seis anos. Na verdade, repare, se uma pessoa está há um ano numa empresa, eu admito que esteja um ano à experiência. A empresa quer que ela fique ao fim de um ano. Quer que ela fique ao fim de dois. Paga-lhe para ela fazer um determinado trabalho. Ela é precisa na empresa. Então, a pessoa não deve ser chamada à responsabilidade para saber o que pode fazer de forma a ter uma carreira dentro da empresa, de tal forma que se responde, enfim, continua. Não é assim que deve ser. Repare, um país que tem salários tão baixos, 700 euros é a média dos salários em Portugal, não pode ter correspondência de qualificações importantes. Se nós fizemos de um choque em Portugal, é um choque para que haja salários mais altos, para qualificações mais altas, para maior produção, para maior vida das pessoas, para que as pessoas possam ter algum futuro, alguma resposta. E eu creio que isso é que é a grandeza de que o país precisa. E é disso que eu quero convencer. Porque no dia em que votamos, nós estamos a escolher por nós, pelo que pensamos e pelos outros. É por isso que não nos devemos abster, nem votar em branco. Nós estamos a votar pelo que queremos pelos outros. Ainda bem que fala nisso que eu já estou aqui no 5 para a meia-noite, vai para dois anos e estou a Recipes Verdes ainda.